Que é isso? Pau de dar em doido? Ah, pega, menor! Que que é isso? Calma aí, mano! Que que é isso, cara? Fala, galera! Beleza? Aqui é o Fala Carlinhos, e sejam todos os vindos a mais vídeo! E bom, gente, estamos vendo esse ano, episódio 6, nossa hora de Minecraft Utopia! E bom, meus queridos, hoje o episódio vai ser bem legal, pois vamos começar a construir a nossa casinha do mago! Mas antes temos um pequeno probleminha, galera, olha só, eu preciso limpar o terreno, ó, tá cheio de buraco, tem ravina, então tá na aqui esse terreno, tá ligado? Tinha uma vila aqui também, mas eu já limpei, porém eu descobri um negócio muito OP nesse modpack, eu vou até falar baixinho aqui, galera, pra ninguém escutar, velho! Eu descobri uma ferramenta que limpa tudo isso como se fosse o criativo, é sério, galera, eu não tô zoando! O nome dessa ferramenta é essa aqui, ó, cadê? É a Build Wendy, então essa aqui, cara, é muito fácil fazer, ó, essa aqui é a de netherite, eu posso fazer de já... Mano, olha isso, é muito fácil, velho, caraca! E ninguém sabe o poder dessa ferramenta, tá ligado? Então hoje eu quero fazer isso aqui pra poder planar todo esse terreno num piscar de olho, velho, tá com medo de ser bamido, mano! Mas antes, cara, deixa eu passar no banco pra pegar meu dinheiro, porque toda semana a gente ganha dinheiro, sabe? Mas olha só, gente, já temos aqui um carteiro, cara, que da hora, mano, o que é isso aqui? Carteiro Jaiminho! Hum, estou pensando em abrir um correio na cidade, onde você acha que ficaria melhor? Cara, pior que eu não sei, Jaiminho, qualquer lugar, velho! Mas olha só, gente, vamos chegar aqui, pegar nosso dinheiro, ó, tem um Pedrux House e Carlinho, aqui, ó, uma de... Nossa Senhora, três ouro, velho, quatro ferro e dez cobre, e tem também um presente amarelo, velho, que negócio que é esse? Isso aqui, eu posso abrir, mano? Olha, que da hora! Webhook, o que é isso? Isso aqui foi um desejo que eu pedi lá na fonte do Apu, que era uma arminha de pendurar, tá ligado? Só que isso aqui, velho, eu acho que tá quebrado, mano, Lázaro em time deu um negócio quebrado Mas olha só, galera, temos aqui nosso dinheiro, já vamos guardar aqui, então, ó Eu tô com sete moedas de ouro, velho, meu Deus, eu tô muito rico Mas um ferro eu fico com sete moedas, caramba, se bem que eu acho que eu posso trocar aqui, velho, deixa eu ver Ó, deixa eu transformar aqui o cobre em moeda de ferro, beleza Agora pega a moeda de ferro e transforma em ouro Caraca, mano, eu tô muito rico, galera Tô com oito moedas de ouro Sou o player mais rico, velho Bom, eu acho que eu sou o mais rico Bom, galera, agora bora fazer aqui nossa mega ferramenta que vai planar como se fosse um criativo Mas antes, deixa o seu like aí, mano, porque eu esqueço de pedir o like E vocês não deixam o like Então se esse vídeo bater 100 que eu não like, eu posto dois vídeos amanhã, beleza? Então chapuleto, o like aí, gente Então olha só, galera, no último episódio eu fiz aqui nossa super espadinha, mano Olha só o tanto de encantamento que ela tem Aí em óbvio eu aproveitei e fiz aqui nossa mega armadura, olha só Tudo isso aqui, mano, foi questão de minutos, tá ligado? Só que olha só, galera, eu fiz aqui duas espadinhas Elas são gêmeas, tem o mesmo encantamento, porém, tá em ordem diferente Eu ia vender essa espadinha, porém eu acho que ninguém merece ter uma espada como a minha Porque afinal de contas eu quero ter a melhor espada do servidor Então eu acho, galera, que eu vou queimar essa espada pra ninguém ter uma espada como a minha Ó, coloca aqui E agora eu preciso de um isqueiro Peraí, peraí Vamos queimar essa super espada boladona Não queima? Ah, queimou, queimou Nossa, que susto, velho Mas enfim, ó, cheio de enrolação E bora fazer essa build wind Ó, pra fazer É graveto e diamante É diamante E graveto Boa Olha só como que é muito fácil Só que eu quero fazer Uma build wind de netherite Mas olha só, galera Deixa eu mostrar pra vocês Pra que que serve essa varinha Cara, meu terreno tá muito zoado, velho Olha isso Eu tenho que planar tudo isso aqui ainda, velho Tá, mas olha só, galera Se eu colocar essa madeira aqui Olha só que legal que essa varinha faz Eu posso clicar nessa quina aqui, ó E colocar bloco na quina Olha isso É muito fácil, cara Ou eu posso mirar aqui em cima, ó E colocar bloco pra cima Mirar aqui do lado, ó Mirar no meio aí Colocar bloco Muito legal, né? Ah, carlinhos Mas ela só faz isso? Não, gente Como eu falei pra vocês Essa varinha tem o poder de criativo Mas olha só Se eu apertar aquela letra aí Ela abre uma interface E eu posso escolher várias opções Então eu posso vir aqui, ó Colocar o view E o destroyer Então olha só, galera Se eu vir aqui em pick tools Eu posso colocar o meu machado A minha pequenininha A minha pá E a minha espada Ah, a espada não vai, véi? Ih, rapaz A espada não vai, mano Agora, galera Olha só a mágica Eu quero, por exemplo Destruir isso aqui Nós clica aqui Leva até o outro lado Tenho medo de ser banido, véi Será que não tem ninguém me espionando? Acho que não Olha só, galera Olha só Caraca, mano Que negócio roubado Eu posso pegar uma área gigantesca? Deixa eu ver Ó, seleciono aqui Meu Deus Eu posso pegar, véi Meu Deus do céu, véi É muito roubado isso aqui, mano Caraca Eu posso também vir aqui, galera E colocar em place Aí ele vai colocar a terra Em vez de quebrar Ó, ó Colocou, mano Só faltou aqui o buraco onde eu tava Então isso aqui, galera É muito roubado E ninguém sabe Eu vou até usar com moderação aqui Pra não ser banido, véi Ó, coloca aqui Aí plana tudo Olha, ó, mano É uma mão na roda Essa varinha aqui, galera Na moral, véi Olha isso aqui, véi Ó Olha isso, véi Eu tava planando isso aqui, véi Na mãozinha assim, mano Ia demorar muito tempo, sabe Mas eu não quero só isso, galera Eu quero ter a melhor varinha Então é por isso que vamos fazer a varinha De netherite Aí depois quero colocar o encantamento De life-mending Pra ela nunca mais quebrar E como eu sou o player mais rico Eu quero comprar um negócio na loja Que me permite achar a netherite Muito mais rápido Eu só preciso saber qual loja que vende Será que é essa aqui de artefatos? Cara, eu tô achando que não é essa loja, galera Eu acho que na loja de TNT não deve ser Pode ser nessa loja de lookblock Será que deve ser nela? Aqui, se eu não me engano, vem de itens de criativo Ó, lookblock Cogumelo É, eu quero a varinha, cara Ó, picaretinha, mano O que é isso que é? Picareta indestrutível Mano, pior que a minha picaretinha Não é querendo me achar, não Mas é mil vezes melhor que essa aqui, véi Ó, tem aqui a atomic disassemble Eu quero a vareta, véi Cadê aquela varetinha, mano? Cara, pior que eu não tô encontrando, galera Eu acho que eu vou entrar na cá, ó Pra perguntar pra galera Cadê a varinha do netherite? Ô, eu tô procurando a varinha de achar netherite, mano Mas eu não tô encontrando É que eu comprei ela, Carlin Ah, você comprou, pô? Tô brincando Ô, Carlin, faz o seguinte Sabe onde é minha loja? É a lojinha da esquerda dela, tá ligado? Tá, deixa eu ver onde é a sua loja É com a picaretona Tem uma picaretona, né? Isso, é essa mesmo, Carlin É do lado dela Ah, beleza Será que tem a varinha de netherite aqui, véi? Acho que tem carapó A apó que tá bem gente boa essa semana aí, véi Aqui, ó, achei Nether Nether Drives Prospect Acho que é isso aqui, né? Ah, é essa mesmo, Carlin É boa, hein? É boa, véi Carlin Boa Carlin Oi Se você achar netherite, tá vendo uma barrinha pra mim? Vendo, beleza Pô, depois eu queria alugar essa varinha Tem como também? Ah, eu alugo, véi Aí eu já recupero meu dinheiro, tá ligado? Ô, Carlin Eu não queria falar nada, não Mas eu tenho oito moedas de ouro Uou Não sei como, véi Que eu acho que eu peguei Eu peguei três moedinhas da loja lá, né? Do banco Aí eu fui ver Eu tô com oito moedas, véi Caraca, mano Caramba, mais um conservador Se tu quiser Eu tenho um amigo que tá passando necessidade, sabe? É LGGJ Dá umas moedas pra ele Pô, mas Peraí Essa varinha aqui Como é que compra a varinha, mano? Ah, tô colocando no lugar errado Aí, ó Deixa eu ver Gente, comprei a varinha A varinha aqui do netherite Ô, louca Aí sim, hein Aí, ó Tô pobre de novo, véi Tô pobre Você tá usando armadura, Carlin? Tô Qual armadura você tá usando? Ah, véi Uma que eu fiz aí, mano Uma armadura boladora Carlin, corre, Carlin Vai te atacar Corre Sai daqui, ó Cadê? Cadê ele? Seu dinarinho Ô, agora eu vou lá no nether Lacha netherite, mano Aí eu vento pra vocês, beleza? Deixou aqui, Carlin Boa sorte, mano Boa sorte, mano Boa sorte Falou, falou Falou, véi Aí, galerinha Consegui comprar essa varinha de netherite Agora, ó Bora encontrar algum portal Eita, ó A base do Biel, gente Ele destruiu a casa dele, véi Olha, ele já tem essa ferramenta aqui, mano Daqui a pouco eu vou usar Bom, ele já tem aqui o portal Então, simbora pro nether Bom, galera Estamos aqui no nether E como funciona essa varinha? Basicamente, eu clico no chão E se tiver um netherite Ela vai fazer um barulhinho Ó, aqui não tem netherite Tá vendo? Então, não tá fazendo barulho Então, tem que ser bem sortudo De achar um em cima de você, né? Ou embaixo também, né? Então, agora a gente Bora explorar o nether Deixa eu ver se eu morro Aí, ó Beleza Eita, que isso aqui, véi? Ai, meu Deus Tá, é meio pirigoso aqui no nether Não vou mentir, não Ó, só ir batendo, galera Só ir batendo aqui, ó Daqui a pouco faz um barulhinho Será que eu tenho sorte, mano? Será que essa varinha tá estragada? Eu gastei, tô aí Opa Vocês viram? Opa Uhul Achei Ó o barulho, galera Ai, a gente sumiu Aqui Aqui debaixo Tá aqui debaixo Cadê? 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 Cadê minha... Cadê minha picadinha? Tá aqui, eu acho Tá aqui dentro, ó Galera, tem netherisk aqui debaixo, véi Não! Tá acontecendo? Eu não tô morrendo na lava Mano Gente, eu não morro na lava Meu Deus Galera do céu Eu não sabia que a minha armadura Era muito OP, véi Eu não tomo dano de lava Caraca, borracha Que susto Tá, então Já que eu não morro na lava Eu posso dar um mergulho Ah, gente Eu morri, véi Cara, pior que eu morri, galera Não foi nem pra lava Foi pra um bicho Mano, margitinho, véi Deixa eu lá pegar meus itens Ai, meu Deus do céu Cara, eu tô com azar, galera Tô com azar Aí, galera Tô aqui no nether aqui, mano Graças a Deus Meu corpinho não caiu na lava, cara Olha isso Ficou boiando aqui o bichinho Tá, peguei meus itens Armadura, beleza Mano, eu acho que eu vou tentar achar netherite, galera Em outro lugar Que aqui tá cheio de lava E vocês viram Não é tão difícil achar netherite É só ir batendo assim, ó Que ele faz um barulhinho Quer ver, ó Vamos ver se eu acho de novo Aí, galerinha Achei mais um netherite Olha só Ele tá aqui embaixo de mim, ó Então vamos cavucar aqui com calma Ó, deixa eu ver Se eu tomar cuidado Pra não cair numa lava também, né Se bem que lava não mata a gente, né Eu tô muito OP Ih, rapaz Tá debaixo da lava, gente Tá, eu vou dar um mergulho Eu vou dar um mergulho E seja o que Deus quiser Tá, mergulhei Netherite, netherite Tá Peraí, peraí Cadê o fundo? Cadê o fundo? Nossa, é muito lá no fundão, velho Cavuca aqui Meu Deus, eu tô no fundão, velho Galera do céu Tá lá embaixo ainda Eu vou tentar tampar eu aqui, ó Beleza Aí, me tampei, me tampei Boa Caraca, caramba Tô de doido, mano Tô de doido Aí, boa Netherite Quer ver, quer ver Olha só no chat Olha no chat, olha no chat Achei mais, galera Ué, não deu recompensa, mano? Achei que dava recompensa no chat, velho Caraca, galera Achei um monte Ah, é porque eu não peguei Peraí Uhul GG Adeus, diamantes Galera, consegui pegar três netherite, mano Ó, nós pode assar a escrafornalha Aí, pra poder fazer a barrinha Eu preciso de um Eu preciso de quatro, mano Eita, lasqueira, mano Só tem três Então, bora tentar achar só mais uma Galera Eita Achei mais um Aqui Nossa Vamos cá, vamos cá, vamos cá Nossa, já tá aqui, velho Beleza Mais outro Caraca, galera Tô rico de netherite Ai, meu Deus Achei que eu caí na lava de novo Deixa eu ver Já tô com seis Então eu posso fazer uma barrinha Então eu já vou meter o pé embora Cara, essa valetinha aqui é muito boa, galera Porque é só clicar no chão que haja netherite, cara Boa Chegamos aqui, gente E eu saí É, não sei onde eu saí, não, mano Aí, ó Perfeito, mano Tô na caixa de quem? Cara, que lugar que é esse, velho? Ah, isso aqui é a base do meu irmão Que da hora Que é a base do delete Então é só, gente Chegamos em casa E agora bora fazer a build end de netherite Então é só Bota esse negócio pra assar aqui Cadê, cadê, cadê Então é só, galera Agora é só fazer aqui a nossa barrinha de netherite E boa, ó Nova receita desbloqueada Agora, ó, bora fazer essa mesinha também, ó A bancada de ferreiro É dois ferros e madeira Pega aqui, ó Feritil E faz essa bancadinha Perfeito Agora, será que funciona que a minha varinha é quebrada? Ah, funciona Boa Cara, a minha ferramenta tava lá dentro Ah, tá aqui ainda, velho Ufa Eu achei que ia ter perdido Mas agora, galera Pra gente finalizar E de fato começar a trabalhar Bora encantar a nossa super varinha roubada do criativo E vamos colocar life mend Life mend 2 Durabilidade Life mend 3 Durabilidade 2 3 E perfeito Agora isso aqui, galera Nunca mais vai quebrar, ó É só a gente comer Ó, coloca o negócio na mão Tira a armadura aqui, ó E come, ó Ó, vai regenerar a nossa varinha Gente, olha isso Já regenerou tudinho a nossa ferramenta Então agora sim Bora usar a nossa ferramenta super roubada Então, olha só, gente Eu quero tirar aqui essas casinhas Deixa eu ver como que a gente faz, ó Eu quero colocar aqui em destroyer Se tem um bicho me batendo, o que que é? Olha que marditinho Sai pra lá, seu esqueleto mardito Então, olha só A gente coloca aqui em destroyer E coloca em, acho que, colune, mano Deixa eu ver se vai, ó Ó, peraí Ah, tá faltando ferramenta, velho Peraí A gente vem aqui, ó Colocar machado, pá E piquetinha Gente, olha isso Olha como faz Meu Deus do céu Olha só isso aqui, cara Olha isso Gente, melhor ferramenta do jogo Rapidinho agora eu destruí essa casa, mano Galera, olha isso Não sobrou nada da casinha, cara Meu Deus do céu Mano, mas olha só Eu queria mostrar isso aqui pra alguém, velho Porque eu não queria deixar esse segredo só comigo Eu acho que eu vou mostrar aqui pro LG Ah, galera O LG tá a ficar, mano Ele deve tá jantando Salve, house, meu querido E aí, Carminho O que que manda? Ah, velho Vim mostrar pra você a minha super ferramenta 3.000 De novo? É, de novo, house Mano, ó Essa espada 3.000 Agora essa sua ferramenta O que que é isso? Pau de dar em doido? Mano, isso aqui é uma ferramenta que quebra em área Se liga, ó Ó, pega, menor O que que é isso? Olha aqui Carma aí, mano O que que é isso, cara? Mano, isso aqui é uma ferramenta do criativo, tá ligado? Na verdade não é do criativo porque tem craft, né? Mas ele é muito roubado, ó Agora eu posso vir aqui, Rars Quer ver, ó Quebra aquele barranco ali Quebra aquele barranco ali Aquele barranco? Pera aí, então, ó Eu vou colocar aqui em Destroyer Aí eu seleciono aqui Ó, se liga Eita Que isso, velho? É como se fosse o senhor de Edith, tá ligado? Não sei se você conhece o senhor de Edith Caracinho Vamos lá O cara avisou o povo que você tá com esse pau de dar em doido aí, velho Eu tô com medo de ser banido, velho Você vai ser banido em servidor, velho Ó, pera aí Deixa eu arrumar esse buraco que eu fiz aqui, ó Pera aí Deixa eu pegar as terrinhas aqui, ó Vou arrumar também esse buraco aqui, ó Ele arruma o buraco? Arruma? Aqui, aqui Ó Pagos do meu Que que é isso? Carlinho Que 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 é isso, cara? Ah, a ferramenta do criativo aí, velho Meu Deus, velho E é tu que fez, velho? Cara Eu que fiz, velho Olha só como que ele é muito fácil de fazer Calma aí Aqui tá dois gravetos e um diamante, é isso? É, então Eu upei pra netherite, sabe? Coloquei encantamento de nunca quebrar E o legal é que não quebra, raro, esse negócio, velho Muito fácil, cara Olha isso E eu tava usando TNT, cara Você tá usando TNT, velho? É? Caraca, velho Fase das magias Bom, galera Terminei de planar o terreno, mano E olha só que coisa linda, cara Ficou planinho Agora sim eu tenho muito espaço pra construir nossa mega base de magia Mano, essa ferramenta aqui, cara É muito boa Olha isso aqui, velho Olha isso Só vem aqui, tropa o buraco Vem aqui, quebro Vem aqui, coloca o terra de novo Mano, a mão na roda é essa ferramenta Mas então é isso aí, gente Se você gostou, deixa o seu like, mano E se inscreve no canal E lembrando, se esse vídeo pegar sempre o meu like Eu posto dois vídeos amanhã Mas é isso aí, meus queridos Eu fico aqui, um grande abraço e falou Eu sou um grande abraço e falou Eu sei que todo mundo tem mais Eu sei que todo mundo tem mais E eu sei que todo mundo tem mais Me next to você E eu estou na próxima Tchau.